Mas que prazer te rever Não precisa fingir, nunca vou ter forte Fingir pra agradar Pra mim o tempo passou Mas vamos sentar e sair da calçada Sem colarinho, com fé Que é pra gente esquentar Uma porção de filé e um conhaque do par Nunca vou me mudar É a mesma casinha onde fomos morar Vê se vai me visitar As coisas continuam no mesmo lugar O salgueiro que você plantou De chorar quase morreu Desistiu e cresceu Mas o cão adoeceu Sentiu sua falta demais E a rozeira lá de trás Teu rosa e concebeu Sem espinhos uma flor Que tem teu cheiro meu Garçom, me traga mais dois Que é pra comemorar Traz um traçado depois Que é pro santo agradar Não perdi a mania, ainda durmo fumando Ainda queimo colchão Claro que lembro do dia Em que quase morri e ninguém me acordava Nossos retratos de amor Eu não pude rasgar Quando você se casou Pensei em me matar Tua loucura Tua loucura foi tanta Casa por vingança Só mesmo você Mas não perdi a esperança As coisas continuam no mesmo lugar O salgueiro que você plantou De chorar quase morreu Desistiu, resistiu e cresceu Mas o cão adoeceu Sentiu sua falta demais E a rozeira lá de trás Teu rosa e concebeu Teu rosa e concebeu Sem espinhos uma flor Que tem teu cheiro meu Salgueiro que você plantou De chorar quase morreu Resistiu e cresceu Mas o cão adoeceu Mas o cão adoeceu Mas o cão adoeceu Sentiu sua falta demais E a rozeira lá de trás Teu rosa e concebeu Sem espinhos uma flor Que tem teu cheiro meu Que tem teu cheiro meu Pede a conta meu amor E volta pro que é teu Pede a conta meu amor E aí Um vídeo que você plantou A vingança E você tem teu cheiro de amor E aí Um vídeo que você plantou Vai ser bom E aí 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 Legenda Adriana Zanotto